A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sei, tu sabes, nós sabemos Na unidade a chama acesa trazemos Não se encena, não se trava Não se extingue o seu movimento eterno Lava o assento Segue pela estrada Esvazia o pensamento Deixa que a luz transpareça Pois cada momento é uma oportunidade De abrir os portões do conhecimento E assim regar a flor da sabedoria Deixa ir Sente e permite sentir A leveza de uma pena branca Sob um peito por vezes cansado É hora de olhar o jardim interior da tua casa É tempo de regar a vida É hora de agradecer o que lá floresta Pelo sonho que aqui se inicia Pela propícia possibilidade de expandir De crescer na certeza do que és agora Desperta Respira profundamente E agradece no amanhecer do teu caminho Pois a tua perceção É cada vez mais abrangente É hora de agradecer do teu caminho Legenda Adriana Zanotto